Olá, vai ser realizada nesta terça-feira a Marcha Virtual pela Vida. O evento é organizado pelo Movimento Frente pela Vida, que reúne entidades de diversos setores da sociedade civil e tem o objetivo de chamar a atenção dos brasileiros para o fortalecimento de valores fundamentais no combate à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa destaca como pontos principais a vida, a saúde e o SUS, a solidariedade, a preservação do meio ambiente, a democracia, a ciência e a educação. Entre as atividades estão previstos debates virtuais com a participação de cientistas, personalidades, gestores públicos e artistas. A transmissão vai ser realizada pelo site Marcha pela Vida ao longo do dia. A partir das 9 horas vão ser realizadas atividades locais e regionais de entidades, instituições e organizações de diversos setores ligados à saúde, à educação e à ciência. E a partir do meio-dia a programação vai ser unificada. Para participar do evento e conferir outros detalhes da programação é só acessar marchavirtualpelavida.org.br E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Tchau, tchau.